Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua preciosa companhia. Nós vivemos num mundo onde constantemente somos levados, impulsionados, desafiados a conquistar a nossa independência. Todavia, boa parte de nós, na luta, na ânsia para ser independentes, às vezes cometemos falhas, erros, coisas que nos levam a sentir cada vez mais o peso dessa responsabilidade que não precisa ficar sobre os nossos ombros. Sabia que Cristo Jesus, na sua morte, conquistou para nós uma vida muito, mas muito melhor do que essa que o mundo quer nos oferecer? Cristo não conquistou somente a nossa salvação, se bem que isso já é infinitamente bom, mas Ele também nos oferece uma vida melhor enquanto aguardamos a vida eterna. E é sobre isso que eu quero falar, porque para se ter essa vida, você precisa fazer o caminho inverso. Não o da independência, mas o da dependência do Pai. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 15, versículos 18 e 19. As palavras a seguir fazem parte da parábola do filho pródigo contada por Jesus. Nessa parábola, Jesus fala de um jovem, sendo o filho mais moço de um homem. Esse jovem pede parte da sua herança, aquilo que lhe é devido, e vai embora da casa do pai e gasta a sua herança. Todo o dinheiro que ele recebeu, ele gasta de forma inconsequente. Quando o dinheiro acaba, coincidentemente com a sua falta de dinheiro, aquela região também passa por uma tremenda crise financeira. E aí, ele não consegue dinheiro de forma nenhuma. Ele não consegue nenhum emprego digno. Ele vai trabalhar chiqueiro de porcos. Ele vai trabalhar guardando os porcos, cuidando dos animais. E o mais interessante nessa parábola é que ele, morrendo de fome, ele aproveita para ver se come alguma coisa daquilo que é dado aos porcos. Mas quando o dono dos porcos percebe que ele está se fartando daquilo que é dos porcos, aquele patrão chama a atenção dele. E aí, ele percebe que ele realmente está numa desgraça profunda. Ele faz uma análise da sua situação e começa a perceber que ele chegou ao mais profundo do poço. E é nesse momento que ele se lembra de como é a vida na casa do pai. Lembrando-se de como é a vida na casa do pai, ele toma uma decisão. E é o que nós vamos ler em Lucas 15, 18, 19. Bem, aqui nós temos as palavras de um jovem que, depois de cair em desgraça, fez um diagnóstico, deu uma olhada na sua situação e percebeu no lugar onde ele estava. percebeu a condição em que ele estava. Ele se lembra que na casa do pai, até mesmo os trabalhadores, os serviçais, tinham uma vida melhor do que a dele, que era patrão. Há muitas coisas nesse texto que nos chamam a atenção, mas eu quero destacar duas hoje, que eu creio que serve para mim e para você refletirmos acerca da nossa condição. Uma coisa interessante em observar nesse jovem, é que ele conhecia, pelo menos em parte, o tamanho da generosidade de seu pai. E isso fez toda a diferença. Porque quando ele faz uma análise da situação em que ele está, ele se lembra que lá na casa do pai dele, os empregados passavam bem. E não só passavam bem, como o pai dele não deixava ninguém desamparado. O pai dele seria capaz de, mesmo sem precisar, acabar acolhendo um novo funcionário. Então dá para se dizer que esse jovem conhecia, pelo menos em parte, a generosidade de seu pai. Agora, ele só não tinha noção do tamanho da misericórdia que habitava neste coração. Porque ele imaginava que, ao voltar para a casa do pai, o pai acolheria ele como um funcionário, como um empregado e lhe daria guarida. Mas ele mal sabia que o pai o receberia, não apenas como mais um funcionário, mas o receberia novamente como filho. Mais do que isso, esse pai sairia correndo ao encontro daquele filho que estava morto, na desgraça, na miséria, no pecado. Ele estava morto e reviveu, resolveu retornar à casa do pai. Aquele pai sairia correndo, abraçaria, beijaria aquele filho, colocaria-lhe sandália nos pés e anel no dedo. E então o receberia novamente como um de seus filhos. Aquele jovem não tinha noção do tamanho da misericórdia que habitava no coração daquele pai. Agora, você sabe qual foi a razão que levou aquele jovem para fora da casa do pai? Se dermos uma cuidadosa olhada nesse texto, nós vamos perceber que não há uma razão maior do que essa. A busca da independência. Porque ele tinha tudo na casa do pai. Ele só não tinha a sua independência. Agora, olha que interessante. Essa independência, ela se manifestou numa forma de rebeldia. Porque pedir uma herança para um pai antes dele morrer, é dizer para esse pai, já que o Senhor não me fez o favor de morrer, então me dá logo aquilo que me cabe para que eu vá embora e para que eu viva a minha vida do jeito que eu quero. Muitos de nós nos comportamos como esse jovem. Às vezes, a gente tem tudo na casa do pai, mas parece que a gente quer fazer do nosso jeito, a nossa maneira. A gente quer se desprender, a gente quer se libertar do próprio pai, que é o Pai Celestial. A gente quer ter sempre o controle das coisas. Nós não queremos orar para que Deus abençoe-nos com o pão de cada dia. Não, nós queremos ter uma poupuda conta bancária para que nós decidamos quando queremos, o que queremos, do jeito que queremos. Nós é que vamos providenciar o sustento. E assim, muitos de nós, às vezes, saímos da casa do pai. Todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de situação. Não dá para dizer, ah, fulano não está. Ninguém de nós pode dizer, afirmar com veemência, com certeza, eu jamais farei isso. Não, ninguém de nós pode dizer isso. Aliás, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que o homem é mau. Jesus Cristo disse, vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então, todos estamos suscetíveis a cair, a sair da casa do pai. Agora, o problema maior não é sair. O problema maior é não conhecer esse pai. Não conhecer a sua misericórdia. Não conhecer a sua generosidade. Porque não conhecer isso pode nos manter longe da casa do pai pelo resto dessa vida. E se nós terminarmos essa vida longe da casa do pai, nós teremos uma eternidade de desgraça, desgosto e perdição. Então, eu convido você, dentro ou fora da casa do pai, a procurar conhecer a generosidade, a misericórdia e a graça desse pai que te acolhe, que te chama, que te convida para perto dele, para debaixo da dependência dele. Não caia na bobagem, não caia na besteira de querer ser independente desse pai. Porque a melhor coisa que nós podemos fazer é depender dele. Dependência do pai. Esse é o caminho. Deus bondoso de graça e misericórdia, que o Senhor possa nos ajudar a conhecer mais e mais a tua generosidade, a tua misericórdia, a tua graça. Que nós possamos nos esforçar para te conhecer mais e mais, ó Deus. Que nós possamos estar sempre procurando buscar a tua presença, ler, ouvir a tua palavra, buscar intimidade contigo, para que nós possamos saber com quem é que nós estamos lidando. E ao saber, nós poderemos te servir, não por obrigação, não por necessidade, mas por amor, por alegria, por gratidão. Porque saberemos que estamos servindo àquele que nos ama, de tal maneira que não somos capazes de conhecer esse amor na sua totalidade. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a te buscar e a te conhecer mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que essa palavra pode abençoar mais vidas e você pode ser o instrumento que Deus vai usar para compartilhar essa palavra. Por favor, me ajude. Mande aí nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Compartilhe, compartilhe esta palavra. Aperta no gostei aí. Inscreva-se no nosso canal. Não esqueça de deixar um comentário. Isso é muito importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é membro aqui do canal? Não? Faça um esforço para você se tornar assinante, membro do canal aqui. E assim você vai ter mais vantagens e vai ter também benefícios exclusivos dos assinantes do canal Jesus Me Defenda. Clica aí nesse botão que está escrito Seja Membro. E saiba mais. Que Deus te abençoe. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, eu quero indicar um vídeo que vai abençoar muito a sua vida. Clica nesse vídeo, assista e depois você me diz. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.